Oi pessoal, aqui é o Ribeirato e nós estamos em mais um vídeo Problema em um Instante Dessa vez eu trago pra vocês o nosso penúltimo vídeo do ano Então eu resolvi fazer algo mais especial E vou responder uma tag que eu tava querendo fazer há muito tempo Que é a tag dos 7 pecados literários Espero que vocês gostem desse vídeo e que continue comigo até o final Vamos lá! Antes de nós começarmos o vídeo da tag propriamente dita Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos E em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos os novos inscritos no canal Nós finalmente chegamos a marca de 600 inscritos aqui no canal do Novo Instante Então, muito obrigado pessoal, obrigado por ter dado mais esse presente pra mim no final de ano E além desse meu agradecimento pra vocês, gostaria de agradecer também a outras três pessoas Que nos surpreenderam nesse Natal Como eu falei pra vocês, eu acho que o nosso último meu carrinho Eu não esperava ganhar mais nenhum livro esse mês Nem comprar mais nenhum livro E três pessoas me surpreenderam muito nesse mês de dezembro E eu gostaria de agradecê-las nesse vídeo Em primeiro lugar, as minhas chefas do Clube do Livro A Vivi e a Evelyn do blog E.E.E.E.B. Que na confraternização do clube Eu acabei não podendo participar do live no oculto Porque eu achei que não ia poder participar da confraternização Mas elas foram lá e me surpreenderam E viram, deram pra mim o livro O livro Cante Pelo Dormir Da Angela Morrison Que por acaso eu já estou vendo Foi um gesto tão simples Mas que eu senti que foi de coração Então gostaria de agradecer as dúvidas Muito, muito obrigado mesmo Além do livro Acho que também me deram esse cartão de Natal Hiper legal Que é com uma foto do pessoal do clube do livro E que cai neve Vou abrir pra mostrar pra vocês É muito legal esse cartão E dentro deu uma mensagem Pra mim Muito, muito, muito obrigado chefas Vocês me deixaram muito feliz mesmo Além das meninas do clube do livro Outra pessoa também que me surpreendeu muito E me deixou muito feliz Nessa semana de Natal Foi a Tati Feltrin Do canal Tidy Little Fins Pra quem acompanha ela Eu acho que muita gente acompanha ela Ela tá de férias Do vlog dela E ela gravou um vídeo Sobre Charles Dickens E que eu não pude deixar de comentar É lógico Só que eu não esperava Pela resposta dela Quando a Tati me respondeu Ela perguntou se Eu não gostaria De Ter o livro dela E Hum? Como assim? Eu tô falando Abandon Da Mary Cabot Simplesmente um dos livros Que renderam Em uma das resenhas Mais polêmicas Do canal da Tati Que por acaso Foi o vídeo O primeiro vídeo Que eu vi no canal dela E que me fez me inscrever No canal dela Mesmo eu sendo fã da Mary Cabot E enfim Quando a Tati me ofereceu Se eu não gostaria De Ter o livro Eu falei É lógico que eu quero E assim Ela mandou super rápido O livro tá super novo Sabe? Parece que saiu da loja mesmo E ela Ainda deixou um recadinho Que muito legal pra mim A Tati Muito, muito, muito Obrigado Por ter lado Abandon O livro é Lindíssimo 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 mesmo E eu que sou seu fã Não tem nem como discutir isso Sabe? Então Muito, muito, muito É como se eu tivesse A varinha do Daniel Radcliffe Usada nos filmes Sabe? É algo Incrível Muito obrigado Tati Muito obrigado Muito obrigado Bom, agora que eu já dei Todos os meus adoecedimentos Que eu queria dar Vamos começar com a tag A primeira pergunta É a ganância Qual seria o mais caro E o mais barato O mais caro Foi simplesmente Esse livro aqui Que é o Harry Potter E a magia do cinema Eu cheguei a comprar ele Numa promoção Não morte Ele saiu bem mais barato Do que ele era Na verdade Paguei, sei lá, 70 reais Mas ele era muito mais caro Só que Valeu cada centavo Esse livro aqui É simplesmente lindo E é cheio de coisas Muito legais Tipo Carta de Hogwarts Então, assim É um dos meus showdós Da estante Sabe? Um livro aqui É tão pra você ficar Abraçado pra sempre Com ele Já os livros mais baratos Os dois mais baratos Da minha estante Foi o mesmo preço Foi um das reais Que eu comprei Aquela feirinha itinerante Que sempre rola Aqui no Rio de Janeiro E que por acaso Não é o preço real deles Porque depois fui ver O preço real deles Na internet Facada Que foi A noite mais sombria Da Diana Schwalter E o Três Metros Acima do Céu Do Federico Murcia Murcia E Eu paguei 10 reais neles E esse livro aqui É da Roco, gente Tipo Quando você encontra O livro da Roco Por 10 reais Mas enfim Foram os dois livros Mais baratos Da estante Bom, a segunda pergunta Da tag É Ira Com qual autor Ou autora Você pôs Uma relação de amor E ódio Sem pensar duas vezes John Green Tem muitos problemas Com o John Green Já falei aqui Várias e várias vezes Mas a culpa das estrelas É simplesmente Um dos melhores livros Da minha estante Então Enfim Outra autora Que eu tenho muitos Muitos problemas E isso foi tudo culpa dela É a Lauren Kate Fallen já não é Minha série favorita Mas eu acompanho Porque eu sou brasileiro Não existo nunca Já que eu comecei Mas eu até que gostava Da Lauren Só que depois da minha Nau Do ano passado Eu fiquei completamente Percepcionado com ela E só de ouvir as palavras De Lauren Kate Já me irritam Então os meus dois autores De relação de amor e ódio Seriam John Green E a Lauren Kate A terceira pergunta E logicamente O terceiro pecado É a Gula Qual livro Você devorou Sem vergonha Mas dois livros Se encaixam nessa categoria O primeiro É A Mediadora A Hora Mais Sombria Da Mary Campbell Eu Ili esse livro aqui Em uma folga minha E eu não parei Pra fazer nada Nada Eu simplesmente Peguei ele de manhã E li ele Numa tacada só Foi o primeiro livro Que eu consegui ler Em menos de um dia E outro livro Também que eu devorei Sem culpa Foi O Belo Desastre De Jane McGraw Eu peguei esse livro Aqui nas seis horas da tarde Passei a madrugada lendo Não larguei ele Pra fazer nada Terminei ele De manhã cedo Sabe E Também É um dos meus favoritos A estante Já fui também De ler aqui várias vezes Então os dois livros Que eu devorei Assim De Gula mesmo Foi O Belo Desastre De Jane McGraw E A Hora Mais Sombria Tá Média que é Deus A quarta pergunta E o quarto pecado É a preguiça Qual livro Você ter negligenciado Devido a preguiça Eu vou confessar Que eu negligencio Vários livros Por causa da preguiça Mas eu acho que O que me dá mais vergonha É a gente negligenciar Até hoje E que faz bastante tempo Por pura preguiça É a batalha do apocalipse Obrigado Para vocês terem uma noção Olha onde está a marcação Do meu livro Eu não consigo Passar dessa página Gente Não consigo Passar dessa página Tipo as pessoas Vem me indicar O Game of Thrones Do George R.R. Martin Aí eu respondo Gente Eu não consegui Terminar a batalha do apocalipse Imagina Uma guerra dos trons Da vida Enfim Preguiça total Shame total A quinta pergunta E o que do pecado É o orgulho Qual livro Você tem orgulho De ter lido Eu tenho confesso Com o orgulho De alguns livros Que eu li Mas eu acho Que me dá mais orgulho De ter lido E eu acho Que me dá mais orgulho Por ter gostado Da leitura Foi O Morro dos Ventos de Vante Da Emily Bronte Eu esperava Uma coisa Completamente diferente Desse livro E a Emily Bronte Foi lá E não estava na minha cara Porque esse livro Não é que nem aqueles romances Mimimi Sabe De época É uma tragédia E é incrível Os personagens São completamente loucos E egoístas E fantásticos Então acho que Eu tenho muito Muito orgulho De ter lido O Morro dos Ventos de Vante Assim Então O orgulho O meu pecado do orgulho É esse Bom O último pecado De nossa lista É a luxúria E a pergunta é Quais atributos Você acha Mais atraente Em personagens femininas Eu acho que a personagem Precisa ter uma bela Comissão de frente Sabe Ser inteligente E ser esperta Também conta Mas a comissão de frente É importante Brincadeira Como eu faria Para você ser inteligente Ser esperta Não ser Mimimi E ser independente Eu acho que Uma personagem Que representa bastante Essa minha atração Seria a Rose De Academia de Vampiros Eu acho que ela Representa bastante isso E também acho que ela Ter uma bela Comissão de frente Considerada E o último pecado O sétimo pecado Na nossa tag Seria A inveja Quais livros Você gostaria de ganhar de presente Eu não sei Seria um pagino São as missões de consumo Desde a minha eterna infância Que são os boxe Em hardcover Da edição infantil Inglesa De Harry Potter E o boxe De condicionador americano De Harry Potter São Três boxes Que eu queria muito 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 Ter na estante Mas que eu não tenho condições Um momento Para ter Então É De me causa inveja Bom pessoal Essa foi a minha resposta Para a tag Dos Sete Pecados Literários Espero que todos Vocês tenham gostado Se gostou Curta Pique aqui No botãozinho Aqui embaixo Se ainda não é inscrito No canal Também se inscreva Aqui embaixo Deixe seu comentário Fale a sua resposta Para essa tag Também Que eu vou adorar saber Comente Como eu sempre falo É o que me faz feliz Em fazer esses vídeos Os comentários de vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que Vocês Continuem no canal Dia 31 Tenha a retrospectiva literária Então é isso Tchau pessoal Mais uma vez Obrigado a todo mundo E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro